Galera, pessoal que nos acompanha, que é inscrito no canal Vamos fazer mais um vídeo pra vocês aqui Dessa vez, galera, é um vídeo como a gente tá de costume fazer Adaptação completa e tal, mas esse foi um serviço diferenciado A pedido do cliente, nós fizemos uma modificação no banco do motorista Pra que ele pudesse ter um pouco mais de conforto Eu vou mostrar pra vocês A galera vai olhar e vai falar Ah, mas tá muito apertado, não entra ninguém atrás Mas galera, o que importa é o conforto do motorista Ele usa o carro dia a dia, não carrega passageiro Então da forma que foi colocado aqui pra ele Depois ele vai te falar como é que ficou Eu vou mostrar pra vocês aqui E a gente já sabe que a galera vai falar, mas dá uma olhada aí Foi feita uma modificação diferenciada, pessoal Ele precisa do banco nessas condições, ok? Estão todos funcionando, normal Só que a movimentação do banco, ela é pequena Abre lá do outro lado O passageiro é normal, pessoal, ó Aqui, ó Movimentação do banco, ó Normal, ok? O banco levanta, normal, ó Certo? Aqui Funcionando tudo como tem que ser A diferença tá aí, nesse banco Mostra aqui, ó, pra galera ver Aqui, ó Ele tem duas formas de movimentação Embaixo ou em cima, tá? São bancos do Honda Fit adaptados aqui no Palio A Multibank forneceu o banco E o cliente trouxe o veículo Ok? Aqui tá o meu cliente E a gente vai mostrar pra vocês como é que ficou O porquê que ele pediu pro banco ficar assim Vamos lá Ok Vamos falar pro pessoal aí Pra o pessoal entender Aqui é 1,89m e 150kg, né pessoal? Então tem que ter um banco especial Porque eu tava apertado Não tava legal O Paliozinho não dava mais Mas como o Paliozinho é muito bom Então ele resolveu ficar com o cargo E agora, galera, ó Dá uma olhada lá Olha lá Agora tá um espetáculo Confortável ali O espaço com as pernas esticadas Que ele tinha esse problema E não conseguir esticar as pernas Era muita dificuldade pra ele dirigir Da forma que a gente executou o serviço Então pra galera entender que Existem serviços especiais aí, galera Que a gente faz E esse é um caso A pedido do cliente Que a gente executou dessa forma o serviço Fala pra galera Ficou bom? Gostou? Excelente Parabéns pelo serviço Beleza, pessoal? Precisa de um serviço especial Não só uma adaptação Quer uma movimentação diferenciada? Entre em contato com a Multibank Vamos entregar o carro Mais um cliente feliz Isso aí pra Multibank É uma satisfação, galera Beleza? Não esquece de dar um joinha pra gente ali Ativa o sininho E se inscreve no canal Compartilha aí, galera Beleza? Até o próximo vídeo